Então pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem ter a fazenda mais bonitinha de todo Minecraft. E eu acho que vocês vão gostar pra caramba aqui do que eu vou mostrar. Mas antes de tudo pessoal, não se esqueçam de deixar aquele joinha aqui agora e também se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. E também apertar aqui no sininho se você ainda não apertou pra você poder acompanhar todos os próximos vídeos. Então vamos começar aqui agora e vamos nessa! Então pessoal, antes da gente começar aqui, eu quero pedir desculpas pra vocês por causa da minha voz. Eu estou muito louco aqui, mas mesmo assim eu não posso deixar de trazer vídeos pra vocês. Então a minha voz vai estar um pouquinho esquisita aqui, mas se Deus quiser nos próximos vídeos já vai ficar normal. Mas então galera, sejam todos vocês aí muito bem-vindos ao vídeo. E hoje aqui, galera, preste atenção. Eu vou mostrar pra vocês como ter a fazenda mais cuti-cuti, mais fofinha do Minecraft. Então vamos lá, primeiramente, os Creepers. Pois é, ninguém gosta de Creeper, né pessoal? Assim, ele é um pouquinho mal, né? Mas olha só, agora que com esse Edom que eu vou mostrar pra vocês, vocês vão poder ter Creepers desse jeitinho aqui. Olha só, que bonito! Explodiu! Caraca, ele fez ainda uma cruz aqui na explosão. É galera, deixa quieto, eu não quero mais ter Creeper não. Deixa quieto, vou pro Pronto. Mas aqui, como eu estava falando pra vocês, agora essa fazendinha pode ter bichos muito bonitinhos, pequenininhos. Igual esse Creeperzinho. Caraca, ele é muito doido, ele estoura sozinho, gente. Mas olha só o tamaninho dele. Oi, Creeper! Então galera, olha só o que aconteceu. Agora aqui no Minecraft a gente pode ter animais filhotinhos, que agora, por exemplo, o Creeper. Ele explodiu, ele não teve uma explosão gigante, porque ele é pequenininho. E agora também existem outros animais, como por exemplo, a galinha. Olha como ela tá bonitinha, como se fosse um pintinho, né? Oi, galinha! Cara, tá agindo muito bonitinho esses animais aqui, bem pequenininhos. E olha só, a gente pode fazer várias fazendinhas aqui com esses animais. Por exemplo, agora a gente pode ter uma mini fazenda de galinhas. Olha só que bonitinho. Achei que ele ia fugir. Mas olha só, galera, que bonitinho, mano. Eu tô achando muito legal. Vamos aqui agora ver também as jaguatiricas. Ai, que bonitinho! Não! Nossa, meu Deus do céu, ela quer fugir. Ô, 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 gatinho. Dá licença, vem cá. Foi embora. Sai daí das galinhas, menino! Ela quer roubar as galinhas, gente. Não! Não, 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 não! Solta meus pintinhos. Sai, sai! Não, não! Ah! Entrou. Cadê? Matou um pintinho meu. Cadê ela? Ali você! Por que que você fez isso? Por quê? Você é pequenininho, mas você é mau. Gente do céu, olha o tamaninho. Vai, galinha, ataca ele, galinha. Ah, mano, tô triste agora, galera. Perdemos uma galinha por causa do gatinho. Mas enfim. Vamos lá então mostrar mais alguns animais aqui pra vocês. Olha só, temos também um urso polar. Imagina o urso polar. Ele já é fofinho, né? Agora imagina um urso polar bem pequenininho. Gente, vamos ver agora aqui como ele vai ficar na nossa fazendinha. Ai, meu Deus. Caraca, ele tá bravo. Dá licença, pô, urso. Desculpa, desculpa. Fica aí. Não, 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 não. Meu Deus. Todos os animais aqui não gostam de mim. O que eu vou fazer com o urso polar fofinho que tá vindo atrás? Ai, caiu na água. Moça! 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 Vocês viram isso? Sai daqui, porco. O porco não, urso. Dá licença. Que caiu dele. Ah, caiu um peixe aqui. Tudo bem, vamos sair aqui dessa água que eu caí sem querer, querendo aqui, né? Quase morri pros mini Creepers. Mas vamos lá então pros próximos bichos aqui, já que nenhum deles tá gostando de mim, né, gente? Tá difícil. Vamos agora então para os lobos. Olha só. Que bonitinho! É, esse aqui é como se fosse um lobinho filhote, né, pessoal? Mas a diferença é que todos eles ficam aqui desse tamaninho, né? E também tem aqui as ovelhas. Vamos ver como fica uma ovelha pequenininha. Ai, gente. Que bonitinho! Mano, muito legal mesmo esse mod. E galera, são vários bichos aqui que mudam. Como, por exemplo, até o coelho muda. Você pode testar aí. Deixa eu colocar aqui no modo criativo. Eu vou pegar o que é o coelho pra gente ver o tamaninho que ele vai ficar. Mano, é muito bonitinho, galera. É sério. Vamos ver aqui. Cadê? Ah, vamos achar o coelho. Coelhinho. Lobo, ovelha, porco. Ah, acho que tá o coelho. Achei, boa. Vamos colocar aquele então no chão. Meu Deus, que bonitinho! Cara, é muito pequeno. É muito... Parece um hamster. Ai, meu Deus. Mas, enfim, pessoal. Então, o que eu queria mostrar pra vocês aqui é um pacote de comportamentos do Minecraft que vai deixar todos os bichinhos aí. Na verdade, não todos, né? Mas a maioria dos bichos aí do seu Minecraft, eles vão ficar bem firotinhos e bonitinhos e fofinhos. E você pode domesticar eles aí, igual eu fiz aqui, à vontade. E o interessante também é que os bichos agora, tipo assim, eles têm a força do tamanho deles. Porque o Creeper, por exemplo, se ele fosse grandão como ele é normalmente, ele ia fazer uma explosão bem grande. Só que como ele é pequenininho, ele faz uma explosão bem pequena, né, pessoal? E outra coisa que eu queria testar também, será que os mobs, por exemplo, o zumbi, ele vai ficar pequenininho também? Mas será que ele vai ficar mais fraco? Ou será que ele vai ficar da mesma força que ele já tinha? Então, vamos fazer o teste aqui agora. Agora, deixa eu pegar um ovo de zumbi e vamos colocar ele aqui. Ih, eu já estou escutando o barulho de zumbi. Ai, ai, ai. Cadê? Será que tem um zumbi atrás de mim? Não, não tem. Então, vamos colocar ele aqui. Tem uma caverna aqui, galera. Vamos testar aqui agora a força do zumbi. Ah! Ah, eles tinham meio coração de vida, né? Assim, não é muito, não. Mas dois é difícil, galera. Dois é complicado, dá licença. Deixa eu sair daqui, zumbizinho, dá licença. Boa, galera. Mas, enfim, pessoal. É isso aqui, então, que eu queria mostrar para vocês. Vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês baixarem, se vocês quiserem, esse addon aqui, esse pacote de comportamentos. E eu vou ensinar vocês a instalar ele daqui a pouquinho. Então, esse aqui a gente está no Minecraft Pocket Edition, que é o Minecraft para celular. Que se você estiver jogando aqui nele, você também pode deixar ele desse jeito. Então, o que você tem que fazer? É baixar aqui na descrição do vídeo o pacote de comportamentos. E depois você vai apertar em cima dele aí, que ele já vai ser aplicado no seu Minecraft automaticamente. Aí, depois disso, seu Minecraft vai abrir. E aí, agora você vai vir aqui em jogar e você vai criar um novo mundo. Então, vamos lá. Criar novo, geração aleatória. E agora aqui a gente tem que vir embaixo aqui em pacotes de comportamento. E colocar aqui, então, o mini mobs addon. Aqui desse jeitinho, pessoal. E aí, depois disso aqui, é só a gente começar o mundo e se divertir. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui. E também se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. E eu vejo você, então, no próximo vídeo. Aquele abraço e fui!